Música Que som é esse o o que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente que vai dançar É uma mistura de tampouro e eu e minha gogô que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando a vira em pau metalizado É uma mistura de tampouro e eu e minha gogô, ninguém parar Lá no fundo tá rolando, eu quero ouvir, diz aí, Maraca Tata, 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 arrastando toda a massa Tata, tata, amaraçando o chão da praça Tata, tata, todo mundo arrepiado Curtindo o som do vira em pau metalizado Tata, tata, arrastando toda a massa Tá, 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 balançando o chão da praça Tá, 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 todo mundo arrepiado Curtindo o som do biricó metalizado E som esse mundo que o povo tá pensando E de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente E faz dançar É uma mistura de tambor E a gogó que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando A vira um pau metalizado É uma mistura de tambor E a gogó que não deixa ninguém parado E de janeiro tá cantando o mundo inteiro Diz aí Tá, 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 todo mundo arrepiado E aí Tá, 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 todo mundo arrepiado E aí Tá, 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 todo mundo arrepiado E aí Tá, 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 todo mundo arrepiado E aí Tá, 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 todo mundo arrepiado E aí Tá, 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 todo mundo arrepiado E aí E aí